Hoje, sem nenhuma discussão, o mais fácil hoje é o da XP, felizmente. Ou, para quem não gosta de cashback, infelizmente. Mas o cartão mais fácil hoje, para se contratar, chama-se cartão XP Visa Infinity. Gente, nós temos aí hoje, depois do lançamento ontem, eu não sei para vocês, da XP. A XP, tirando a semana da Inter Week, que nós temos aí o cartão mais fácil Black do Banco Inter. Como acabou a Inter Week, é só uma semana. Então, durante aquela semana, o cartão mais fácil era o Black do Banco Inter. Que nós conseguimos ele através de R$2.600, foi o valor mais abaixo, já de lance, no investimento do Inter. E tivemos, então, o Inter Black. Tirando, então, no caso, o Inter Week, aquela semana de investimentos, o Inter acaba não sendo mais fácil hoje. Por quê? Ele passa através de investimentos, R$250 mil para ter o Black, R$1 milhão para ter o Black e o IN. E caso você não tenha nenhum cartão de crédito do Inter, não é fácil você conseguir simples o cartão Gold. Então, por isso que eu não coloquei ele entre os mais fáceis. No entanto, se você já tem um cartão Gold do Inter com o valor de R$7 mil ou mais de investimentos, e você gastar R$7 mil ou mais durante quatro meses, o Inter se torna também um cartão mais fácil. Mas, para isso, você teria que ter o limite implantado do banco. Se você não tem o limite do banco implantado, ele não é o mais fácil. Por isso que eu estou trazendo outras modalidades de cartões fáceis neste momento. Hoje, sem nenhuma discussão, o mais fácil hoje é o da XP, felizmente. Ou, para quem não gosta de cashback, infelizmente. Mas o cartão mais fácil hoje, para se contratar, chama-se cartão XP Visa Infinity. Por quê, Leandro? Porque o cartão da XP Visa Infinity, a partir de R$5 mil, investindo na XP, só para você ter uma ideia, hoje eles têm uma promoção de uma LCI, se eu não me engano, ou SDB, não me lembro qual é, pagando, se eu não me engano, 12% a 14% ao ano. Só que o valor máximo para investir nele é R$10 mil. É um valor baixo, então a rentabilidade não será tão grande assim. Mas a XP, você investindo R$5 mil nos fundos da XP, CDBs, você tem direito a um cartão Visa Infinity. Como o limite passa por análise de crédito, como o limite é atrelado ao investimento, 84% do limite implantado é o seu investimento. Ou seja, praticamente não existe risco para a XP. Então, caso vocês tenham interesse de ter um cartão, por exemplo, da XP ou um cartão Visa Infinity, o XP hoje, com R$5 mil investindo na XP, você pega o cartão Visa Infinity da XP, este daqui. Não tem anuidade nenhuma, cashback de 1%, que vai para o programa de investimento da XP. E neste momento, quando você faz o investimento de R$5 mil, você tem aí implantado o limite no cartão. E aí você vai usar o limite, que está implantado ao cartão de crédito, que foi o valor que você implantou, investiu 84%. E a anuidade é zero para este cartão. Se eu tirar o investimento, teoricamente, você perde o limite do cartão. Salvo se a XP quiser te fazer uma bonificação e te deixar com algum limite implantado aí para você não ficar verdavios. Mas teoricamente, se você tirasse o limite, você perde o cartão. Mas não deixa de ser o cartão mais fácil de conseguir através da XP. Bem, dito isso, só para vocês conhecerem, no aplicativo da XP, quando o cartão chega, você vai encontrar seu cartão adicional. Chegou, ativado o cartão. Você pode pedir até seis cartões adicionais, inteiramente grátis da XP. Seis cartões. Então eu posso ter o meu titular mais seis cartões da XP sem anuidade. E aí, quando você investe na XP e usa o cartão, vem para você um cashback. E esse cashback você vai investir no investback da XP e pode usar da forma que quiser. Transferir para outro banco, usar no shopping da XP, ganhar mais cashback no shopping da XP. Por exemplo, na Nike 2%, Casbahia 2%, Centauro 2%, Ponto 2% e por aí vai. Leandro, vale a pena eu ter um cartão da XP para poder ter um cartão Infinity e ter os benefícios que a bandeira Infinity me dá? Gente, o cartão Visa Infinity para mim, a bandeira Visa, é eu, Leandro, eu sou apaixonado pela bandeira Visa. Porque a bandeira Visa para mim é onde que eu tenho, teoricamente, os benefícios melhores. Com exceção da bandeira Elo, que eu estou usando muito o Elo Flex, mas tirando isso da bandeira Elo, o meu foco é a Visa. E a XP, quem gosta de cashback, não paga anuidade e usa o seu próprio investimento para transformar em um cartão de crédito e você não vê nenhum problema com isso, você tem um cartão Infinity, que dificilmente você teria em outro lugar. Agora, quem não gosta de cashback, não é para você esse cartão. Quem não gosta de cashback, não é para você esse cartão, porque ele não gera pontos. Ele gera cashback. E dentre o que nós temos no mercado hoje, o cartão Black, no caso, Infinity, mais fácil do país hoje, é o Visa Infinity XP. Por quê? Porque você tem aí um cartão, teoricamente, com benefícios, no caso da bandeira Visa, que eu vou explicar para vocês aqui. Você tem aí o mundo Visa nas suas mãos, sem anuidade, cashback e a corretora XP. Quem gosta, né? Quem quer ter um cartão, no caso, de alta renda, seria uma possibilidade para vocês terem aí um cartão Infinity, no caso XP. Os benefícios da bandeira Visa, eu vou falar dele, mas é de todos os Visas, independente se é da XP ou não. Só para vocês saberem comigo. Os benefícios do Visa Infinity, sabe lá, VIP, lá onde aqui, ele não te dá nenhum acesso grátis. Tem que pagar os acessos. Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original, tem neste cartão da XP. Dando a ele, é um dos cartões mais fáceis de aprovar hoje, este cartão aqui, tá? O segundo que eu trago para vocês, um cartão também fácil aprovação, um cartão de fácil aprovação, por quê? Porque ele é através de investimentos. Você investe e tem o cartão. Eu não estou falando de você passar por análise de crédito para ser aprovado. Eu estou dizendo o seguinte, você investiu lá X valor, logicamente que neste caso, eles vão te... A XP teoricamente não consulta, mas o Decoval, por exemplo, este daqui, ele vai te consultar. Mas é muito fácil ter este cartão também. Por quê? Porque quando você sabe que você investe e você terá o cartão, ele acaba sendo um dos mais fáceis também. Por quê? Se você investir, por exemplo, R$70.000 no Nubank, você não tem garantia de ter o Black do Nubank. Se você investir R$70.000 na Decoval, na Modal+, não te garante ter o Visa Infinity dele. Investir R$70.000 na BTG, não te garante o Black. Investir R$70.000 no Inter, não te garante o Black. Investir R$70.000 no Banco Original, não te garante o Black. Investir R$70.000 no C6 Bank, não te garante o Black. Ou seja, como eu tenho investimentos para aplicar no banco, esses outros bancos não me garantem me dar o Black. No Decoval, quando você aplica R$70.000, os CDBs que ele tem lá, você passa por dois, três meses, você pode pleitear o cartão Black. Então, acaba sendo uma possibilidade de ter um cartão sabendo que R$70.000 investido te daria, teoricamente, a garantia do Black. Mas como assim, Leandro? Simples. Você vai abrir uma conta no Decoval, vai preencher os dados, vai pedir a sua renda, você vai colocar o caderno, não vai comprovar nada. Só vai colocar a sua renda. Qual é a sua renda? Ah, é R$10.000, é R$15.000. Coloca lá, R$10.000, R$15.000. R$10.000, passou dois, três meses, você pede o Black. Eles vão te consultar, tem R$70.000 lá parado? Tem. Não está no SPC? Pega o Black. Beleza? Limite mínimo pode variar, de R$50.000 para baixo. Ok? Nesse cartão Black. Dando a ele também, um dos cartões Black mais fáceis. Qual que é o benefício desse cartão? Sala VIP, lounge aqui? Não tem. Tem que pagar. Acesso grátis na sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, de graça. Você e os adicionais. Até quatro adicionais grátis. Seguro de viagem grátis. Seguro médico grátis. Global Service grátis. Cancelamento de viagem grátis. Concierge grátis. Boingo Wi-Fi grátis. Priceless cities, ofertas internacionais grátis. Proteção de compra, seguro, garantia e estendido original, roubos em caixas eletrônicos. Surpreenda a Mastercard. Este é o benefício que o Mastercard Black Decoval tem para você. Dando a ele também, a possibilidade de ser um dos cartões mais fáceis de aprovação. Leandro, se eu tirar meu investimento do Decoval, eu pago a unidade? Eu perco meu limite? Eu não tenho investimento no Decoval. E eu tenho 50 mil de limite no cartão. Tenho dois adicionais, ninguém paga a unidade. Então, aquilo que eu falei para vocês. É um cartão que começa por investimentos. Mas se você mostrar ser um bom cliente, um bom cidadão, não ser um picareta, eles não tiram de você o limite. Pelo menos de mim, de outros membros que têm esse cartão, não perdemos o limite. Não temos anuidade, não pagamos anuidade nem do titular, nem do adicional e não perdemos o limite. Logicamente que outro, já expliquei para vocês, perderam, né? Mas faz parte do jogo. No entanto, a regra é clara. Se você tirar o valor, a anuidade é R$25,00 por titular por mês e do adicional é R$25,00. No plato, a anuidade é R$15,00, o titular e os adicionais. Se você manter o investimento, não perde o cartão, não perde o limite. Beleza? E não paga a anuidade. Show? Maravilha? É mais um cartão que daria possibilidade para vocês terem aí, que é um black. E um outro cartão que eu acho muito fácil, aqui no canal praticamente todo mundo tem, todo mundo tem, inclusive, inclusive o Lúcio Jalen. Atenção, Lúcio Jalen. Quero trazer em primeira mão para vocês aí. Conseguimos trazer o Fernandão Cavalcante de volta para o Safra. É, agora para o Albert Einstein, meu amigo. Pois é, o Fernandão está vindo aí para o time do Albert Einstein, aí do Safra, viu? Pois é, este cartão também eu vejo como muito fácil e aprovado. Basta você ter aí um, lógico, um relacionamento, no caso com o Tiagão, com alguns gerentes do Safra. Você apresenta uma renda aí de R$5,00, de R$10,00, R$15.000, né? E faz um pequeno investimento aí de R$30,00, R$50.000, né? Para começar um relacionamento, R$100.000, você escolhe o valor. R$30,00, R$50,00, R$100.000, dependendo da agência, lógico. Depende da agência que aceita esse montante. Cara, eu não conheço ninguém, ninguém que abriu conta no Safra com os parceiros aí que não tem o Visa Infinity. Não conheço ninguém. Tanto até o Nalata Driver lá, o colega do Nalata Driver conseguiu, né? Então, assim, bem simples. Como que ele chama? Nalata Driver, né? Nalata. É o Henrique, né? Nalata Driver. Até ele conseguiu. Não tinha nenhum cartão Black. O primeiro Black dele é o Infinity do Safra. Está super mega feliz, né? Então, assim, também você pode solicitar cartões adicionais no cartão do Safra. O novo cartão vem com a tecnologia contactless, né? O da XP também vem com a tecnologia contactless. Não tem número de cartão atrás, tá? É um cartão totalmente neutro. Tem só o nome da bandeira da XP e o seu nome atrás. Mais nada. O do Safra tem a tecnologia contactless agora, o Visa Infinity. Você pode ficar isento da anuidade por gastos mensais. R$8.000 por mês isento da anuidade do cartão. Então, pontuação 3 pontos por dólar gasto internacional. Dois pontos nacional de R$8.000 ou mais. E um ponto abaixo de R$8.000, tá? Pode ficar livre também através de investimentos. Ou grupo econômico familiar. Então, forma um grupo econômico familiar. Atinge certo valor de investimento. Isenta a anuidade do cartão Visa Infinity do Safra também. Programa Rewards do Safra. Safra, Visa Infinity, acesso ao lounge em Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP Safra Lounge, tá? Então, o cartão do Safra, por ser um Visa Infinity, não te dá acesso grátis no lounge aqui, mas te dá acesso grátis na Sala VIP exclusiva do Safra em Guarulhos. O da XP não te dá nenhum acesso grátis. Tem que pagar todos os acessos, tá? O Decoval, apenas a Sala da Mastercard Black 1 e 2. Então, também seria, para quem não tem nenhum, um ou outra vantagem, tá? Bem, Leandro, esses três cartões que você está dizendo aí que é fácil a aprovação. Tirando o do Safra, que o limite não é atrelado ao investimento, tirando o do Safra, que o limite não é atrelado ao investimento, ou seja, o do Safra passa por análise de crédito. No entanto, eu não conheço ninguém que tem conta no Safra, que abriu através das indicações, que não tem o Visa Infinity, tá? Na pior das hipóteses, um Visa Platinum. Mas eu falo para vocês, eu não conheço ninguém. A não ser que o cara não quis pedir o Visa Infinity, foi aprovado o Platinum, tá? Ou a renda dele não deu, por exemplo, ele ganhou 3 mil, abriu conta no Safra, eles abrem. Aí aprovou um Platinum, né? Então, assim, eu não conheço ninguém que abriu a conta que não tem o Visa Infinity, tá? A não ser que abriu no digital, aí é Platinum mesmo, né? Mas se abrir com o parceiro, não conheço ninguém que tenha Visa Platinum, tá? Visa Infinity. Aí nós temos outros cartões, no caso do banco PagBank, que aí tem um cartão Classic Internacional. Mas eu não trouxe ele, por quê? O cartão Classic Internacional do PagBank também é atrelado ao investimento. Mas é um cartão simples, eu não quis trazer ele aqui hoje, porque não vale a pena trabalhar esse cartão perante aos melhores. Se eu posso investir, por exemplo, 5 mil na XP, por que eu vou investir no PagBank para pegar um cartão Classic, se eu posso pegar um cartão da XP que é a Infinity? Se eu tenho 70 mil reais para investir no Decoval, por que eu vou investir no Decoval, no PagBank, se eu posso investir no Decoval e pegar um Black? Se eu tenho 70 mil reais, eu invisto no Safra e pego o Visa Infinity, que tem pontos diferentes do Decoval. Então, qual é o melhor cartão desses três que você está falando? Primeiro melhor cartão é o cartão do Safra Visa Infinity. O segundo melhor cartão, Visa Infinity da XP. E o terceiro, Decoval. Por que, Leandro? Porque o do Safra, você tem o limite próprio do banco, pontuação e acesso à Lavip. Da XP tem isenção de anuidade, 1% de cashback e o cartão mais fácil de conseguir. E o Decoval, terceiro, por que não tem pontos, não tem cashback, apenas acesso ao Mastercard Black e os benefícios da Mastercard Black. E o decoval, terceiro, por que não tem pontos, 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 não tem